Olá, bom dia novamente. Eu digo novamente porque já fiz um vídeo hoje falando sobre teologia, para que estudar teologia. E agora, neste momento, eu quero gravar este vídeo mostrando oito motivos para você estudar direito. Como o meu canal está direcionado a postar vídeos sobre direito e teologia, então eu não poderia deixar de falar sobre direito também. Oito motivos para você estudar direito. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, canal Direito e Teologia, Severino Breda. Dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para continuar recebendo as notificações. Vamos ao vídeo. Por que oito motivos para estudar direito? Você que acabou de sair do ensino médio, ou você que já tem uma faculdade, já tem um nível universitário e ainda não se sente seguro em qual área deverá atuar. Então, este vídeo eu venho trazer para reforçar, para que você tome uma decisão na sua vida e opte pela carreira jurídica, pelo direito. Assim como eu, eu sou formado em direito, sou bacharel em direito, ainda não fui aprovado no exame de ordem, já fui aprovado em algumas fases, na primeira fase, mas na segunda fase não fui aprovado devido a eu estar me dedicando a outras áreas. Estou fazendo pós-graduação, doutorado em direito na Argentina e aí eu deixei de fazer o exame de ordem, mas assim que eu concluir o meu doutorado em direito, eu estarei retornando para dar sequência aos exames de ordem. E, atualmente, eu trabalho como contador. Então, na realidade, a minha profissão é contador. Eu não atuo na área jurídica, mas eu também sou formado em direito. E eu quero estimulá-los, e quero incentivá-los a estudar o curso de direito, que é um curso muito bom, onde dá uma ampla visão sobre a nossa sociedade, sobre as leis que regem a nossa sociedade. Então, o primeiro motivo, diversas áreas de atuação. Então, quem optar pela carreira jurídica, você vai ter diversas áreas de atuação. Você poderá atuar como advogado, assim que você for aprovado no exame de ordem. O exame de ordem consiste em uma prova de 80 questões. Você deverá acertar 50 questões na primeira fase, onde existe uma variedade de disciplinas que você estudou durante cinco anos no curso de bacharelado em direito. São diversas matérias. E, na segunda fase, você terá uma prova prática, onde você deverá elaborar uma peça processual. Você deverá escolher em qual área você vai fazer essa peça processual. Poderá ser civil, penal, trabalhista, empresarial, tributário, previdenciário. Eu não sei se tem essas áreas na segunda fase, mas eu sei que o tributário tem, empresarial, trabalhista, penal, civil, constitucional. Desculpe, eu estou um pouco pouco devido ao clima. Aqui, uma hora está quente, outra hora está frio. Então, acaba afetando a nossa voz e afeta o nosso corpo todo. Enfim, há uma infinidade de áreas que você poderá fazer na segunda fase. Você, logrando êxito na aprovação do exame de ordem, você poderá atuar como advogado. E existem várias áreas de atuação do advogado. Tanto na área civil, na área de direito de família, na área de contratos, área empresarial, consultoria, assessoria da empresa, área trabalhista, defesa, na área trabalhista. Você poderá atuar tanto na defesa do trabalhador, quanto na área patronal, defesa das empresas. Área penal, há uma vasta área para você atuar aí na defesa, na área penal. Tributária, que é uma área muito importante, devido à grande legislação tributária no nosso país. Existe uma infinidade de impostos, né? E existe um... requer um amplo conhecimento da área tributária para você atuar nessa área. Previdenciária, você estar plenteando perante a INSS, a aposentadoria das pessoas. Área ambiental, defesa do meio ambiente. Área de consumidor, defesa do consumidor. Então, há uma infinidade de áreas onde você poderá atuar como advogado. Como professor universitário, nível universitário. Eu, por exemplo, optei pela carreira universitária, mas, por enquanto, estou fazendo meu doutorado. Não estou atuando ainda como professor universitário. Já atuei, trabalho como contador, mas, futuramente, pretendo atuar como professor universitário. Existe também a área pública. Também pretendo plentear concursos públicos, cargos públicos. Você pode estar atuando como defensor público, né? Você pode atuar como magistrado, atuar no Ministério Público, mas, para alguns concursos nessa área, exige um tempo de atividade jurídica, pelo menos três anos. No meu caso, como eu estou fazendo doutorado na área jurídica, irá contar como três anos de atividade jurídica, assim que eu concluir o meu doutorado. Então, não precisarei passar pela advocacia, né? Então, existe uma infinidade de cargos na área pública. Você pode estar trabalhando, mesmo que você não seja advogado, você pode estar trabalhando no Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, Justiça Federal. Na área policial, se você quiser fazer concurso público para policial, policial civil, policial militar, policial federal. Então, existem diversas áreas de atuação. Então, esse é o primeiro motivo. Uma ampla variedade de áreas de atuação. O segundo motivo para você fazer direito é você atuar como profissional liberal, como eu já disse, como advogado. Você pode também atuar como prestador de serviço. Apesar de você ser bacharel, você tem a possibilidade de prestar serviços na área jurídica, na elaboração de contratos. Hoje, existem os tecnólogos de serviços jurídicos, onde você pode estar intermediando, tipo, sendo um representante de advogado através de procuração. Por exemplo, você está aqui, aqui na minha cidade, um exemplo, você está aqui, aí um advogado lá de São Paulo precisa que você acesse o processo e tire cópia de uma peça. Hoje, claro, está tudo online, mas antigamente não existia isso. Você poderia estar indo lá no fórum, mediante uma procuração do advogado, para você ter acesso ao processo, tirar uma cópia e estar enviando para o advogado. Então, você pode ser, tipo, um correspondente jurídico, mesmo sem você ser advogado, mesmo você sendo um bacharel. Então, você pode estar atuando como profissional liberal. Terceiro motivo, conhecimento da legislação. Nós sabemos que o nosso país é um país complexo, é um país de grande extensão territorial. Existem muitas leis, existem muitos estados. Então, o curso de direito vai te dar um amplo conhecimento da legislação vigente no nosso país. O quarto motivo, como eu já disse também, é uma ampla variedade de atuação, mercado de atuação, um amplo mercado de trabalho. Você pode atuar em várias áreas. O quinto motivo é você ser um profissional, onde você vai ter a sua realização pessoal e profissional, na defesa da justiça, da equidade, fazer o bem às pessoas, defender as pessoas de bem. Existem muitas pessoas que são restringidas dos seus direitos, não têm acesso à justiça por falta de conhecimento e por falta de assistência jurídica. Então, você estará fazendo também um trabalho social. O sexto motivo, como eu já disse também, é atuar na área de concursos públicos. Você vai ter um bom salário, você vai ter uma estabilidade, um ótimo salário. Você poderá estar atuando na área policial, na área da defensoria pública, advogado público do governo, procuradoria pública, ministério público, magistratura, atuar como juiz. Para isso, é claro, demanda tempo, demanda experiência, você deverá estar constantemente estudando para os concursos públicos. E o sétimo, penúltimo motivo, salários atrativos. Então, a área jurídica possui salários atrativos, dependendo da sua área de atuação. Então, dependendo da área de atuação, você terá um salário bem atrativo, um salário bem superior da média nacional. E, por último, o último motivo, você fazendo o curso de Direito, você terá uma melhor compreensão da sociedade, como que funciona a nossa sociedade atual. Através da busca da justiça, através da sua autonomia como profissional, através da sua realização pessoal e profissional. Você terá uma amplitude de atuação com o entendimento de diversas leis vigentes. Você terá várias oportunidades no mercado de trabalho, tanto como profissional liberal, através de concurso público. E você terá acesso a bons salários. E, através do curso de Direito, você terá uma melhor compreensão das leis na nossa sociedade vigente. É isso aí, pessoal. Hoje, eu quis trazer para vocês aqui os oito motivos para você estudar Direito. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, faça seus comentários. Se vocês gostaram ou não do nosso vídeo, podem dar dicas, podem fazer críticas. Críticas serão bem-vindas, para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. É isso aí. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos.